Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Dica Daniel e o vídeo de hoje é o seguinte, vamos analisar aqui blogs e o que eu vou fazer, tentar fazer um pouco diferente, ao invés de ficar analisando um blog só, tentar analisar uns dois, três de uma vez só também, que eu acho que faz sentido também né, e aí fica até mais legalzinho aqui, porque pode ser que tenha algum site que é meio que o seu nicho, então eu vou dar uma dica e você pode ser que melhora o seu também, beleza? Como é que faz você participar? Basta você mandar uma mensagem nesse Instagram aí que tá prestando pra vocês, você vai lá e manda o link no teu site, fala lá o objetivo, quanto o seu site já gera ou se não gera nada ainda, o que você pretende com esse site, quanto você quer ganhar e assim vai, fala alguma coisinha, beleza? E se você quiser um blog profissional feito pela nossa equipe, basta você clicar no link da descrição, serviço de site, nós vamos criar o blog pra você, perfeito, passo a passo, logo, favicom, artigos, tudo bonitinho, pra você começar a ganhar dinheiro com o blog, beleza? Então dá uma olhada aí no link da descrição, bom, então nosso amigo mandou aqui ó, o Ismael Pacheco, mandou o blog dele né, de São Paulo, de futebol né, no caso, e também tivemos o Elias que mandou dois blogs aqui dele, falou se podia analisar também, já deu uma analisada uma vez no blog dele também, ele é um cara que tá investindo em blogs, tá ganhando dinheiro com blogs, então vamos olhar isso aqui de futebol, que é o seguinte, redação São Paulo Futebol Clube, então ele já me cronichou, é um blog de futebol, no nicho esporte, categoria futebol, porém micronicho São Paulo, ele me cronichou, porque fica muito mais fácil você crescer na internet hoje em dia, pessoal, se você começar com micronicho, beleza? E aí depois você vai expandindo, só que você tem que ser malandro na hora de expandir, se você quer expandir, você não pode matar a expansão do teu site, por exemplo, como assim? Então aqui ó, o cara botou redação São Paulo Futebol Clube, ele não pode mais expandir pra poder falar do Corinthians, não dá mais, agora ele já limitou o site dele, ele realmente decidiu que é isso mesmo, vai falar de São Paulo, beleza? Se você quer falar, por exemplo, de todos os clubes de São Paulo, por exemplo, então você não vai colocar um nome que tem a ver com o time de futebol, vai colocar futebol ou alguma coisa, sei lá, futebol SP, sei lá, alguma coisa do tipo. Então vamos lá, então ele aqui tem o início, notícia, loja, destaque e páginas, que são as páginas que ele colocou aqui em cima, colocou dentro do submenu aqui, né? Aqui depois até ó, vou te falar cara, isso aqui você pode colocar no rodapé, porque isso aqui não é importante não, isso aqui não é muito importante ficar aqui em cima não, pode colocar lá no rodapé, ele tem aqui um negocinho que deixa o site preto, eu gosto disso, porque tem gente, é pra quem não sabe, o YouTube tá começando a, o YouTube não, o Google né, ele tá começando a focar em sites que também se preocupam com pessoas que tem problema de visita, pessoas que são, sei lá, tem problema de alguma coisa, né? Então assim, é importante também você começar a dar atenção com isso aqui, tá? Eu mesmo não gosto muito de site branco, eu gosto de site mais escuro assim, sinceramente. Bom, vamos, então aqui ó, a cara, a aparência do site tá bonita, tô olhando aqui, o negócio tá legal, tá bem feito, tá bonito, aqui você pode carregar ó, pra mais artigo, carregou até rápido, tá bonito aqui, pelo que eu tô vendo tá legal. Ele tem uma propaganda aqui, é um negócio de futebol, que agora o Google não pode mais implicar daqui pra frente, né? Não agora, agora a gente pode até implicar, mas daqui pra, mas aqui é o Fute Fanatic no caso, que é o, que é no caso aqui, eu pensei que era propaganda de casa de aposta, eu nem li, eu nem li. É porque, o que acontece, quem tem site de futebol, mais pra frente vai poder colocar propaganda de casa de aposta sem o Google implicar, porque vai ser legalizado no Brasil. Eles estão votando aí e eu acredito que vai ganhar, né? Então a pessoa que tem site de futebol, quiser colocar de boa aqui, e o Google quiser implicar, o Google não pode mais implicar por isso, entendeu? Cara, o teu site tá bonito, a aparência tá bonito, porra, tu tem aqui o rodapé de respeito, aqui ó, botou aqui em D, ah, você não botou as páginas aqui, né? É porque o rodapé, cara, ele geralmente tem que ter as páginas, né? Você colocou lá em cima, então eu recomendo você colocar aqui embaixo, tem aqui pra pessoa fazer a, se cadastrar, né? O e-mail dela, mas é sempre bom ter isso aqui também, cara, no meio dos artigos, se não, ah, você tem aqui em cima. Tá, mas com o computador pra celular, isso aqui não deve aparecer, eu vou até pegar o link do teu site e jogar pra mim aqui, pra me olhar no celular. Sempre bom, sempre olhar no celular como tá ficando no teu site, porque 80% do tráfego vai vir do celular, não adianta, não adianta. Então não adianta ficar focando só no computador. É, eu tô olhando aqui no teu celular aqui, ó, como é que tá ficando no teu site, tá bem legal. É, a new list, ele aparece lá embaixo, né? Mas vamos ver agora dentro do... Bom, cara, tá maneiro isso aqui, cara. Ó, a propaganda aqui em cima, né, pra... Caso você só ganha, se a pessoa clicar e comprar alguma coisa, não, não é... Ela tem que comprar alguma coisa e você ganha. Show de bola. É, você pode fazer... Pra quem tem site de futebol aí e quiser fazer parceria com a Fute Fanatic, basta você procurar aqui o afiliado deles, tá? Deixa eu ver se aparece aqui no rodapé aqui, ó, programa de afiliado. Clica aqui, faz a parceria e pronto. E você ganha comissão. Ó, diretoria de São Paulo avalia, então aqui tá o título, aqui tem uma descriçãozinha. Aqui quem escreveu o nome da pessoa, cara, isso aqui tá bom. Imagem, ó, tá? Isso aqui tá excelente, tá parecendo até um site de notícia mesmo, grande, da grande mídia. Tá bonito isso aqui, mano. Tá muito bem feito. Ó, opinião do autor, importante também, muito bom. Aqui o... Leia mais, né, pra você continuar dentro do site, pra você fazer aqui uma retenção. Aqui o antes e depois. Aqui embaixo tem quem é o autor, né, que escreveu a notícia. E aqui mais notícia relacionada, galera. Isso aqui, cara, é o padrão de blog que vocês têm que ter de notícia. Não é nem de notícia, não. Na verdade, blog, blog que escreve conteúdo todos os dias. O padrão é esse aqui, cara. Esse aqui é o padrão, entendeu? Não precisa ser o mesmo layout, mas eu falo padrão. Ah, pode ver que o dele é rolagem infinita também, né? As notícias continuam aqui, ó. Não para. Deu pra... Aqui ele colocou o negócio de ranking, né? Se a pessoa gostou da notícia, bota aqui se é 5 estrela e tal. Mano, isso aqui tá muito bom, cara. Colocou o site num ar tem um mês, cara. Um mês o site já tá daquele jeito aqui. Olha aí, galera, tá vendo? Eu falo pra vocês, cara. Dá sim em um mês deixar teu blog preparado já pra começar a ganhar dinheiro. Olha só, em um mês, olha o que o cara já fez com o blog dele, ó. O negócio tá bonito pra caramba, entendeu? E isso aí eu ensino lá no curso Blogueiro Pro. Então dá uma olhada lá no nosso curso Blogueiro Pro. Se você não sabe mexer com WordPress, então você tem que ir no curso WordPress Iniciantes, beleza? Vou mostrar pra vocês daqui a pouco como é que funciona já. Relaxa aí. Você disse que teu site não tava endereçado no Guka, mas tá endereçado. Assim ó, já tava endereçado assim os seus artigos. Olha, tá tudo endereçado. Basta agora você mandar pro AdSense pra poder ser aprovado, entendeu? É, se o teu site já tá endereçado, já tá no Google Site Console, começar a colocar artigos por dia pra poder tá aparecendo no Google Discovery. Se você quiser que é muito bom pra ser Google Discovery, por quê? O pessoal de Som, que gosta de São Paulo, tá sempre pesquisando sobre São Paulo no Google. O Google sabe disso e ele vai rastrear essa pessoa com seus artigos no Google Discovery. Web Story também. Então é hora que você começar a fazer o Web Story, artigo para o Google Discovery, beleza? Lá no curso eu passo um prompt bonitinho pra tá conseguindo pegar essa galera aí e tá conseguindo ter tráfego em cima. Então quem quiser tá participando dos cursos aí dos médios na internet, basta você clicar aqui em cursos. Pra quem não sabe nada de Wordpress, nada, 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 não sabe montar um blog no Wordpress, cara, eu não recomendo comprar o curso Blogueiro Pro, porque ele é mais avançado, beleza? Eu recomendo você comprar o curso de Wordpress iniciante. Pode ver que, mano, ele é, ó, R$ 97,00. Você passa lá isso aqui dá R$ 7,00 no mês. Olha lá, entendeu? Ele é mais barato porque realmente é mais mostrando pra iniciantes como usar o Wordpress passo a passo. E aí depois eu recomendo você ir para o Blogueiro Pro. Se você já sabe colocar o site no ar, essas coisas, sabe, achei que o Wordpress, nem precisa comprar isso aqui, tá? O Wordpress iniciante que vai até se irritar, porque é realmente pra iniciantes mesmo, tá? É, aqui não, aqui é o Blogueiro Pro, já é mais avançado, todos os macetes pra tá conseguindo tráfego, ganhar dinheiro 400, Google Discovery, WebStory, essas coisas, beleza? Bom, vamos analisar aqui então o site. Ah, outra coisa, eu não olhei, cara, se você tem aqui o... Ó, não apareceu pra mim política de cook, essas coisas assim, ó, aquele aviso. Ó, contato, política, diversidade, termos de uso. Faltou a página de sobre, tá faltando a página de sobre aqui. É, tá faltando umas coisinhas aí, página de sobre, o aviso de cook. Pô, cadê o post notificante pra capturar lead? Não tem? No meio do artigo, ó, não tem aqui, ó, um lugar pra você capturar lead também. Porque, meu amigo, se você não capturar lead, cara, vai ter que tá sempre... Tá aqui, eu sei, tá aqui. Mas é bom colocar aqui no meio, bom ter um post notificante pra você tacar pelo lead para conseguir fazer as pessoas votarem no teu site. Se não, cara, o teu site não tem um botão de se inscrever, igual o YouTube tem, entendeu? Que, aliás, se inscreve aí no canal, deixa o like, ativa o sininho, né? O teu site não tem, então você tem que criar esse botão, você tem que capturar lead, criar grupo no WhatsApp, no Telegram, essas coisas. Bom, vamos aqui pro site, então, do amigo que é a agência Noblem, Noblem, acho que é assim que fala, né? Que aqui tem um aviso de cook, ó, tá vendo? Show de bola. Então, aqui tem uma página em branco, não sei porquê. E dicas, deve ser um menu, estratégia também, outro menu, também tá ficando em branco aqui, eu não sei porquê tá ficando em branco, não sei se é porque ele tá esperando um anúncio. O Google não gosta de site com essas partes em branca, esperando ter um anúncio, tá? O Google não gosta disso. Dificilmente ela conseguir se aprovar na AdSense, se tu for mandar AdSense desse jeito aqui. Eu acho que tá mexendo aí no site, né? Mas tá aqui, ó, blog, contato, foto, cadastro. Parece ser uma agência, só que tem alguns artigos. Acho que é isso, né? Eu tô percebendo aqui, vamos colocar em vídeo aqui pra ver. É isso mesmo, é uma agência, né? Atores, modelo, recepcionista, influência. Só que você tem um blog, e então nesse caso você me mandou o link do blog. Então vamos analisar o blog. Beleza, então vou analisando essa parte aqui, cara. Tem que ver essa parte em branco aqui, beleza? No rodapé, deixa eu ver se tá certinho aqui. Cadastro, elenco, foto, privacidade. É isso aí, público, privacidade, contato, sobre não tem. Tem que ter o sobre. E aí quando você começar a preencher aqui de artigo, vai ficar maneiro, né? Vai ficar mais... Agora essa aqui, ó, ficou tudo preenchido aqui, ó. Aqui tem um espação também que ficou até meio feio. Aqui só tem um. Mas aí você vai colocando mais artigo, vai preenchendo, vai ficar maneiro. Vamos ver então dentro do artigo. É, esse espaço em branco aqui, cara, vai complicar você, tá? Melhor dar uma olhada nisso aí. É, o blog, ele tem... Então, vamos lá. Ah, eu não sei qual tá a sua intenção com esse blog se você quer aparecer no Google. Se você quer aparecer no Google, cara, com esse tamanho aqui de artigo, meio complicado. Os artigos tem que ser maiores. Tem que ser maiores. Só desse tamanho aqui, mano, dificilmente vai pro Google. Ele vai ser indexado e tal, mas vai ficar muito longe, assim. Ninguém vai chegar até o teu artigo. Não vai pro Google Discovery, porque realmente é muito pequeno. Tem que ser maior, tá? Tem que ser um pouco maior os artigos aqui. De repente foi só isso aqui, né? Vamos dar uma olhadinha aqui em outro. Vamos ver aqui o outro aqui, ó. Ó, esse aqui já tá maior. Aí sim. Aí sim. Esse aqui já tá maior. Tem uma imagem aqui. Porque você captura lead, já colocou aqui no meio pra capturar lead. Já tá um pouquinho maior que o outro, cara. Ao mínimo é isso aqui mesmo. Vamos ver isso aqui também. Ó, esse aqui também... É, tá pequeno também. Esse aqui tá pequeno. E esse aqui tem mais imagens. Ó, já tá maiorzinho. Já tá maiorzinho isso aqui, tá vendo? Tô rolando aqui, o negócio ainda não terminou. Terminou agora. Tem que ser assim, desse padrão aí pra cima. Não pode ser igual aquele primeiro que eu cliquei, que tem só isso. Tinha basicamente isso aqui de texto, né? E acabou. Dificilmente vai pro Google. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse outro seu site aqui que você mandou. Que é um site de massagem delivery. Caramba, hein? Já pensou? Você contrata a pessoa, vai lá, vem fazer uma massagem agora. Já tem site assim nessas paradas, mas vocês entenderam, né? Então tá aqui, quatro passos para perder atividez e massagem tântica. Ó, pra quem não sabe, se você usar as palavras com carinho, com técnica, Você consegue, sim, um descovo nesse tipo de nicho aqui. É mais difícil aprovar na licença, eu sei que é, porque é mais adulto. Mas, se você consegue também aprovar do jeito, se você tomar cuidado com as palavras lá no seu texto. Não for algo muito sexual, entendeu? Então, ó, é, visualmente tá um site bonito aqui. Tá um site bonito. É, é assim, é meio sexual, mas nem tanto, né? Pelo menos tanto as partes, assim, não fica apelando tanto. Então, eu acho que esse bloco aqui vai pro Google, sim. Pelo que eu tô olhando aqui, ele vai. Aqui você tem uma, uma, uma logo ali. Uma logo, não, uma, um band, né? De alguma, alguma cápsula, isso aqui. Segredo do Melzinho. É, é da Braipa isso aqui. É, é isso aí mesmo, é da Braipa. Caralho, não, tampa. Tem que tampar aquilo lá, mano. Filha da putagem, bicho. Puta merda. É, cara, como tem um link level e tem uma imagem do... Não vai pro Google de jeito nenhum desse jeito. Puta que pariu. Bom, vamos ver aqui o artigo. É, o artigo bem feito, hein? As imagens 4K. Tá muito bem feito isso aqui, né? Talvez o seu foco seja comprar tráfego, né? Isso também, você pode comprar tráfego. Porque se você tem alguma, algum link que leva pra um site, onde tem conteúdo mais pornográfico, mano, dificilmente é pro Google. Dificilmente mesmo. Olha aqui, por exemplo, ó. Você tá falando da mulher com amamentar a bunda. Beleza, normal. Mas, se tiver alguma imagem muito estranha, assim, o Google vai, vai implicar. É, tá tranquilo ali, ó. Essa aqui, vamos ver essa aqui. É. É, outra coisa que o pessoal faz pra não, pra poder passar o algoritmo do Google, é usar essas figurinhas aqui de sexo, né? Usar essas figurinhas aqui, aí passa no Google. Porque se fosse aqui você usando uma pessoa, duas pessoas mesmo fazendo isso aqui, não ia passar nunca. Mas como é figurinha, aí fica mais tranquilo de passar. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso já, né? Como é que você consegue, é... bombar teu site no Google com esse tipo de conteúdo. Mas aqui complicou, mano. Quando eu cliquei aqui, apareceu aquela imagem lá e... É complicado. Mas vamos lá. Pra terminar aqui, eu sou o teu site da agência. O teu site, como é uma agência que é trazer clientes, pra Google pesquisa, você vai tranquilo. Com esses conteúdos aqui, você vai tranquilo. O que é mais difícil você aparecer é o Google Discovery. Fazer um web story, isso aí é mais difícil. O Google não vai... Eu acho muito difícil você conseguir passar. Mas pro Google pesquisa, você passa. Tanto que tem vários sites adultos aí que se pesquisar, aparece no Google pesquisa, entendeu? Então isso aqui você passa, beleza? Então é isso aí, galera. Quem quiser um site aí, porra, site profissional, os links estão na descrição. Participa da comunidade. Quem quiser também que eu analise o site aí, manda pra mim lá no Instagram, beleza? Que eu vou dar uma olhada. E é isso aí. Vou ficando por aqui e fui.